Essa é a graça, você sabe? A serra de Natal era da solo, que o companheiro era venido, foi venido com os meres, que a dona de Depevochi, São João, os meres de breveiros. Eu gosto de passar o seu dia, com 250 breveiros, em barrocos. Quando veio a fronteiro, chegou em barrocos e voltou para a cidade. E dizem par, óbio, óbio. É, óbio. É, óbio. Depois, não, mas até a garotação. com mais regosa, mais fioré, deu um sássia, e não tinha ancora 10 e 7 anos cumprido. Acabaste os anos a gennaio, eu gosto do Pornatário. Não ia cumprir ancora 10 e 7 anos. Emanava dessa ideia de zumbis. Se eu posso fazer crocada, que é bem eu gosto. Se eu posso fazer crocada, que é bem eu gosto do Pornatário. 20 milímetros, todos os lugares do Pornatário. Se abrir o município a pouco de 8 de outubro, todos os lugares do Pornatário. E os médicos, que eram no interesse, hoje, uno especialmente, minha nana, o Pornatário. Mas o Pornatário vencem ao Pornatário. Mas o Pornatário, eu acho que não lhe gosto do relógico. Mas não é que a fuga, eles são meus sonhos. Mas que os 11 anos foram ainda escorrendo o sanguíno da mamãe. Mas o Pornatário, eu morro, eu morro e todos os prevenciam a vida. Onde eu saia, se é Natalário, todos os prevenciam a sua vida. Ache 10, ache 12, ache 15. Poxa, se eu morro com alguma coisa, eu morro com o morro. O nulato Dente, detto o Testimonio, terminato que ebbe de respirar, bussou alle porte do paradiso. E mentre aspettava que aprissero, poggiou o gomito sul muro e sollevou a gamba a destra, restando sul solo piede sinistro. San Pietro, aperto o spioncino, li chiese perché stesse em piedi, como na gru. L'uomo, preso a sua vista, responde que quando era vivo, o fazia muito. Dio se é lodado, Dio se é lodado, exclamou o santo. Vedi o milagre que te é sucedido? Per a primeira vez, você disse a verdade. Você, que na tua vida, você tem testemunha bugia e impretura por mestiere. Dico bem, dico bem, a furia de dizer o falso, é convido ao teu pé de esquerda de poder fazer francas davanti ao Criatório. Mas te sei tanto rattrapito la gamba da sembrarmi difficile que tu possa regranchirla mai. Spaventato, onorato Dente tentou de allungare la gamba, mas niente. Tentou piu volve, nulla. Il piede destro non si muoveva più e allora San Pietro raggiunse. Te lo dicevo io, vai a farti la cura di Fanghi. Guarda, ti consiglio di andare a Sardara. Come? Troppo lontana? Beh, e allora lasciati consigliare. Va verso le terme infernali. Guarda, ti garantisco, sono miracoloso. Quando sarai ben guarito, verrai dimesso. E quando la Pasqua verrà di maggio, ritorna pure e fai un picchio. Onorato Dente, noto il testimone, comprese l'articola. Paradiso ed inferno, lo scegliamo in vita, pensou. Lo incontriamo dopo. Ai ci sia, namorotus campus. Adesso è il momento delle donne. È molto importante per incontrare queste donne anziane che ci raccontano come si viveva un tempo. Anche perché molte donne non si fanno intervistare perché c'è questa sorta di pudore per tutto ciò che è stata la vita di una volta. E invece qua abbiamo trovato due persone straordinarie, signora Assunta e signora Massima, che si raccontano come vivevano e i sacrifici che hanno fatto per allevare la loro famiglia. Il ruolo della donna era un ruolo importante perché comunque riusciva a equilibrare le distanze degli uomini che spesso erano chiamati a lavorare lontano dalle loro case. Stavano con la famiglia e si occupavano non solo del lavoro quotidiano ma anche del lavoro all'interno della famiglia. Sentite queste due testimonianze straordinarie. Quando ero da mia famiglia vivendo, insomma, cominciano a levare cinque uomini da noi e tutti hanno trovato i muratori, salvo che uno che si può distaccare, ma dopo tempo, però i muratori che l'ha fatta e si andavano a polizia. E quindi lui, su, su, se, da di su ce l'ha passato. Ma esattamente che hanno trovato i muratori, se però in domani non tocchiamo nulla. A fare il conccio su e ai bianchi, dove va di è. Questo non si tocchiamo, venendo su domenica, dove va di è su domenica, quando non venendo su mezzo, proprio a lavoro. E então, como dizem que não se pianta, não se trova muito a fazer alguma coisa. Depois de ir, depois de ir, vai. Tudo bem, tudo bem. Quando a gente, tudo é tudo, quando a gente entra, o outro frate, vai, 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 vai. Não, 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 não vai, 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 vai. Quando é andata a sacoar essa roba, onde é andata? A Santa Maria, quase. Uma bacinella, a manna, a frena, a cocô, com o seu dedico em conca a Santa Maria, quase essa roba. Se você estiver, vai, 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 vai. O capitão, não vai, 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 vai. A gente diz, essa roba isa, não era possível fazer isso melhor. Me diz a essa roba isa e deve, porém, a metter essa bacinella. A gente tem que fazer a segurança a Dubai, a gente vai, olha como é? São jovens, não? E eles tiveram, o enviando, o militares, ou enviando, avendo, a trompena, ou dentro do trabalho. Vamos, não podeiam ter. Eu não vou fazer o nosso, não, eu vou andar surto, limpear o trigo, tirar o van, me vai dar o van, eu vou contar o meu, eu vou me dar de 80 dólares, quando eu tenho essa braça, eu vou me dar de 80, caro, descer, manjar, eu vou dar de 50. Eu não posso fazer o seu broco, de salvar, sabe como eu disse que eu tinha para o seu broco? O bacinello da Vigo Morisca deu um ano, foi o capital, que tem isso, o broco que o meu papá sobrou, eu disse a Vigo Morisca. E a última, eu uso essa coróndua desse castelo, que essa Vigo Morisca pode arrumar a minha hora e a co. Eu andava com essa bacinello e eu não gostava de fazer o futuro, se não, eu estava me arrumando, eu tinha de... Em vez de dizer, sabe como eu disse que eu comentei da gata, da escraujá, menina, eu tinha de sovapo. É, mano, eu via de braço, podia que é uma bestia, podia, não sabe? Se docado, andai a se espiga, docai a pílula, se a gavitza, o vai, se o trigo. Se o domingo, eu me digo, eu vou dar por causa do trigo. Se o domingo, eu me digo, se o Luizinha do Piau move, a entregida passa a barra, se a Gennaro era de piada, não se vai, vado, por causa da proviante. É, tudo um grande sacrificio. Mas, também da piccola, eu lhe avevo imparado a ser vicina a mim, que eu gostava do rumo, é, a volta eu me disse, ok, eu não sei apresa com essa camisa, que vem com a velha de aliás, e depois dentro, eu sou puro, depois dentro, pela mesa, eu sou propria. Você sabe que um período, trabalhei em um cenário, trabalhei em um surrevaso, em uma máquina. Agora, ao confronto de como éramos levados nós, eles são em paradis, não se não falta nada. Eu vejo que estão bem e eu estou feliz que meus filhos são assim. Não quero que sofram o que eu sofro eu. A mim parece muito, o que nós passamos passando aqui, no modo que eu agir, para a família, não parece o melhor modo. Mas hoje, também as mamães, não amem assim. Dicam que é mais bonito como é, com elas fazem. Nós, nós somos a família mãe, nós somos a escola de Temia, nós somos um velho masculino. E tocando, assim, eu trabalhei. Nós não se podiam trabalhar, mas nós é tudo diferente. E então, se eu andava, a guiara, a guiara, a guiara, a guia, a guia... Eu não estava achando que era um todo isso, eu não meia a prospagar para trabalhar. Não sabia disso, mas depois que crescia, apoi andava a limpar a bolígia da serba. e depois a melhorar, a tirar e vai, a fazer essa campanha, a mancante de 10, 15 dias, de tirar e vai. Poi, a gente fica a espiga, e a gente fica a espiga, a gente fica a espiga, se a gente fica a espiga, quando o segundo slogan, que é o peso, mas a gente tem o trabalho. E fazia todo esse trabalho, o moque de um ano, a gente não tinha o grande, o que a gente ficava no quarto, e aí me dizia, e fazia todo o passeio, o mar spun goreia de Santa Maria. Estava aqui no foguete e sur o lavatório, com um ano via no lavatório, compreende o marido como tinha, e depois me guardia o outro, se narrava as craceras, veniam aqui os sorvete, do no narra, todo o movimento, e depois a gente vai brigar essa coisa, depois do laboratório, vamos lá, e para que a noite, não se estávamos, para que a primeira noite, para que os primeiros passos, não se não se não pagasse essa água, foi um burdinho roto. Sempre que me sento, que os sapatos se espiga, se você estávamos com essa bacinata essa coisa, pode brigar, uma vez brigar essa coisa, a gente vai lá na terra, para que se espiga, e os pais, que os trajeados não se vêem. E se que eu fosse, salatanderia não dorme, vou estar. E a minha parte é a hora de reentrar a bomba, escurida ou não escurida, só me recebe. Estou todo dia a gente, por um trabalho de, de uma coisa, não é a schiava, não tinha que iria, não tinha que iria, não tinha que ir. Isso cantava que me variam susado, gente ouvia, deve subir, não dorme, não sei, não era mais. Eu saia se vivia de aqui, não fui, não tinha que iria, não tinha nenhum divertimento. Não era essa que era burlar, no carnetado, desistia da máscara, o gosto dela não andava por dentro mais, não andava por dentro. Então, fui, se eu não ia me diz, se eu não ia me apoiar o cheio, foi do morro e vou, e depois vai, se vai, se vai, e se vai, E o suvain foi feito um dom novo, mas eu dava para o vidro meu, para o suvain, um dom, como se fosse, que foi, é tudo cambiado, essa coisa, e o suvain não lhe foi feito bruxo. Porque antes de usar as coisas, eu não tinha mudado, mas antes de usar uma nova zarda, não? Invece, antes de usar o porro, antes de usar o sangadino, a mover isso daqui, então tinha essa barra com o belo período, não? E o suvain foi em superiores de Sierro, tipo 15 dias, não pegava o paninho, não sabe se não. Só foi o curso e bastava, quando andava na escola, não tinha que botar o paninho. Poi bevava e arredava, de longe havia os olhos, porque tinha que botar o profundo. E tocava-se de batalha, escusa-se que isso era 80, que não podia entrar, assim, que se mantava, assim, vinha a batalha na escola. Não sei se é rico, se vinha a batalha na escola. A minha barra, gente, andava, mas não tinha que botar o mano, não sei. Mas de sábado, tudo passava. Quando a batalha na escola, se vinha 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 a batalha na escola. Mas tudo isso passava. Então, no nosso curso é 94 anos e 90 anos. O que a batalha já tava? Deve ter uma batalha na escola? E aí o que era? A batalha na escola, porque era uma batalha na escola. E aí a batalha, vinha a batalha na escola. E aí, assim, vinha a batalha na escola, vinha a batalha na escola, O conto, por mancar, o bisogno de um conto, é tudo mudado. E estamos chegando também hoje, na final de esta temporada. Enchimamos os canceiros que acabamos abertos, subindo depois da sigla. E em poucos segundos, que roubou o conto, a paio de malincuores, para te ajudar e te lembrar que os contos não são uma transmissão, mas ao contrário. Cercáte-se quando são frescos de conto, talvez em uma antiga austeridade, ou em uma cantineta, ou em uma piazinha, apapolada por arrosos anzianos, seduzos em atesa do vento. Cercáte-se onde as palavras voltem, caricas de suggestões que disseram os viandantes, os viandantes como eu. Cercáte-se por vocês, por eles, por mim. E fatemi saber. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.